Vai Marquinhos, vamos atirar agora. Agora não, véi. Atira, atira. Agora não, véi. Não muda, o único lugar que eu ta passando crack. Deixa ele ficar rápido. Ele falou vai, ele não falou não, vai. É pouco fácil aqui. Vai. Tem que atirar na frente dele. Tem que atirar na frente, deixa eu dar o tiro. Só pega, gente. Que louco. Pegou na mão, véi. Pegou na mão. Onde é que pegou? Onde é que pegou? É um tiro, pô. Um tiro. Vai, véi. Onde é que pegou? Só duas. Tantas coisas duras, véi. Só pra me bater.